Música A Comissão de Educação da Alerje vai se reunir com a Secretaria Estadual de Educação e Sindicatos do Setor para reavaliar o auxílio tecnológico e garantir que de fato essa verba beneficie os profissionais da área. A questão foi levantada nesta quinta-feira durante a audiência pública remota realizada pela comissão. Preocupados com a utilização dos recursos do Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, os parlamentares se reuniram com o corpo técnico da Secretaria de Educação, com o Tribunal de Contas do Estado e com representantes do setor. No encontro, foi criticada a exigência de prazos e comprovações para que o profissional possa receber o auxílio. Para o deputado Sérgio Fernandes, é muito importante prezar pelo bom senso e não diferenciar profissionais da Faietec dos demais quanto às exigências do benefício. No tempo, a gente verifica um tratamento diferenciado do profissional da Faietec e do profissional da Rede Seduc. A gente acompanhou durante toda a pandemia a possibilidade de autodeclaração dos servidores públicos, onde a gente parte do princípio da boa-fé. Para uma série de questões, eu acho que a Secretaria poderia pensar nesse sentido também. A gente acha que tem que ser feita uma prestação de contas, mas quando a gente fecha, quando a gente ingessa essa prestação de contas, a gente acaba mais à frente criando um outro problema para o servidor e o auxílio tecnológico vai acabar não se destinando à sua finalidade, que é remunerar todos os gastos que os profissionais de educação tiveram. Além do auxílio, eles também cobraram do governo a valorização do profissional de educação e a reavaliação de gastos do fundo com projetos como o circuito Ler para Valer, que, segundo os parlamentares, apresenta valor superior e chama a atenção. É realmente incompreensível como a Seduc, através das suas escolas, adquira passaporte em grande escala, como vocês mesmos mencionaram, e paguem um preço superior ao preço individual no caixa, mesmo para o passaporte. Isso realmente me parece preocupante e aí me parece, inclusive, ter uma contradição com essa preocupação sempre necessária sobre o secretário Leonardo Moraes. E eu concordo com a questão da prestação de contas, das despesas feitas pelo erário. Lógico, isso é sempre importantíssimo. Mas, no entanto, o cuidado parece não ter sido tanto em relação a essas despesas com o circuito Ler para Valer. De acordo com o presidente do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb, até 31 de dezembro o Estado deveria destinar R$ 2,8 bilhões aos profissionais de educação. Mas a expectativa é de só aplicar R$ 2,4 bilhões. Ou seja, o Estado ainda precisaria investir R$ 403 milhões. Lopes também destacou que, até o momento, apenas 55% dos recursos exigidos foram aplicados na remuneração dos profissionais, bem abaixo dos 70% estabelecidos pela Constituição. É nítido, exemplo do que está acontecendo nacionalmente, a desvalorização da carreira docente e dos profissionais de educação. Isso é um elemento crônico. O que está acontecendo de norte a sul? Municípios e estados não vão atingir os 70%. E por que não vão atingir os 70%? Ah, porque mudou a lei do Fundeb? Não. É porque teve um crescimento dos recursos do Fundeb. Crescimento dos recursos do Fundeb versus a desvalorização dos profissionais de educação agarrados no congelamento de sete anos de salário congelado, agarrado no congelamento da progressão da carreira a cada cinco anos, tanto dos professores quanto dos funcionários administrativos. Isso nos leva ao Estado a não cumprir o índice. A secretarista do Aldo Educação informou que não há resíduos do Fundeb. O que existem são recursos muito pequenos, mas que nada impede o remanejamento do que já está comprometido para gastos que forem necessários. O total da despesa autorizada, a despesa autorizada é da nossa, o total que nós temos no orçamento é 3 bilhões e 900, número redondo. Eu tinha dito que eu tinha um saldo no grupo de pessoal de apenas 90 milhões. Com esse relatório que acabou de me chegar, que foi de hoje, da agora, atualizado, eu só tenho 21 milhões e 544. 21 milhões e 544, 858. Isso quer dizer que, no total, eu estou... A Secretaria da Educação está bem posicionada nos gastos que ela tem feito. Provavelmente, terei que pedir o remanejamento do meu orçamento para cumprir algumas despesas ainda no final do exercício, no que se refere à despesa do pessoal. O presidente da comissão, deputado Flávio Serafini, agradeceu a disponibilidade da Secretaria de Educação e destacou a importância de uma outra perspectiva para o auxílio tecnológico, bem como estudar a utilização dos recursos do Fundeb para garantir o investimento total anual. Eu agradeço mais uma vez a participação da Secretaria, agradeço essa disponibilidade para o diálogo, reitero então que a gente vai sair daqui com esses encaminhamentos para que a gente possa desburocratizar essas exigências do auxílio tecnológico, para que a gente possa também ver se há possibilidade ou não de algum abono, para que a gente possa descongelar as progressões. Vou contactar a Casa Civil ainda hoje, conversar com o secretário de Educação para que a gente faça esse movimento em conjunto, para que a gente possa fechar esse ano sem que haja nenhum passivo nas carreiras dos profissionais de educação, uma vez que a Secretaria de Educação já encaminhou isso para a Casa Civil e seria muito positivo a gente concluir esse ano sem que houvesse nenhum tipo de passivo nesse sentido.